Este programa é livre para todos os públicos. Seja bem-vinda ao programa do Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Eu sou o padre João Gualberto, reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e junto com vocês nesse momento podermos meditar a palavra de Deus e partilharmos um pouco esta palavra junto com você, chegando aí na sua casa pelo sistema de comunicação Canção Nova. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O texto que nos leva a meditar hoje é de Colossenses, carta aos Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vesti-os de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longa-animidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tem queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também vós a vez de fazer. Mas acima de tudo, de todas estas coisas, se revistam do amor, que é o vínculo da perfeição. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, olha como começa a carta, eleitos, santos e amados por Deus, vesti-vos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão. Misericórdia, que é se não ver a miséria com o coração. É ver com o coração a fragilidade, a fraqueza do outro, a miséria do outro. Revestir-se de bondade. Como nós gostamos das pessoas boas. É tão bom a gente encontrar uma pessoa boa. Então, se revestir de bondade, ser bom com os outros, melhora o mundo, melhora o ambiente. Ser bom não é ser bobo. Ao contrário, ser bom é sempre fazer o bem àqueles que necessitam. Humildade, que não é outra coisa, senão a verdade de si mesmo. Ser humilde não é ser inferior, não é ser pequeno, mas é reconhecer a sua condição de pessoa humana na sua verdade. Esse sou eu, ser humilde. Eu não sou o super-homem, eu não sou o bambambam das coisas. Eu sou o que eu sou. Essa é a melhor forma de a gente ser humilde e poder também conviver com as coisas sem nenhum constrangimento. Mansidão, não explodir com rapidez, mas ao contrário, ser mais lento, não lerdo na resposta, não ser estúpido e longanimidade, quer dizer, ter paciência, muita paciência. Aliás, o exercício da paciência é muito bom para que a gente cresça nas outras virtudes. Porque quem não tem paciência arrebenta tudo, estraga tudo e não consegue produzir coisas boas. Então vejam que, como eleitos de Deus, santos e amados, nos vestir destas coisas, quer dizer, nos impregnarmos destas coisas, nos impregnarmos da misericórdia, nos impregnarmos da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. Porque a vida comunitária, a vida com as pessoas, a gente se depara tanto com a miséria do outro, como o outro se depara com a minha miséria. E se eu busco ser misericordioso com o outro, quer dizer, se eu enxergo a miséria do outro, eu compreendo o outro e ajudo ele. E se o outro também me vê a minha miséria, a recíproca seria a mesma. A vida comunitária, ela deve ter esses reflexos de um tratar o outro com misericórdia. Mas é preciso uma decisão pessoal, é preciso uma tomada de consciência. Porque se eu não fico atento a mim mesmo, se eu não me percebo fazendo as coisas, né, e fazendo-as corretamente ou de forma boa, eu vou perceber o resultado negativo. Então, revestir-nos destas coisas significa nós irmos nos treinando, né, nós irmos nos modelando. E moldar implica em amassar, em tirar alguma coisa dentro de nós e colocar outra que realmente seja consistente e firme e que vai me dar essa base forte e produzir um bom fruto. E ele continua, suportando uns aos outros. Eu falei, né, das dificuldades do outro, das fraquezas ou das misérias. Esse suportar uns aos outros, não é aquele suportar que diz, ah, eu não aguento essa pessoa, eu não suporto essa pessoa. Mas o suportar aqui é diferente. O suportar aqui é devido a palavra suporte. Manter de pé. Não deixar o outro cair. Se o outro tem dificuldades, se o outro tem limitações, né, eu não vou derrubá-lo. Ao contrário, eu vou procurá-lo manter sempre de pé. Então, nesse sentido que é o suporte que o apóstolo está pedindo para nós aqui. Suportando uns aos outros e perdoando-os aos outros, né. Suportar, quer dizer, manter de pé e perdoar. Porque quem não perdoa, derruba. Quem não dá o perdão, permite que haja a queda e que o outro caia. Então, a proposta é essa de sustentar, ajudar a manter, a ficar de pé. Lógico, né, com o exercício de todas essas virtudes aí que eu falei antes para vocês. Perdoando uns aos outros, se alguém tem queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também vós a vez de fazer. Mas, acima de tudo, destas coisas que se revistam do amor. O amor é aquela atitude de o bem do outro. Sempre querer o bem do outro. Sempre querer a salvação do outro. Sempre querer o melhor para o outro, né. Oferecer o melhor, dar as condições melhores. Porque esse é o norte que orienta toda a situação da nossa vida e toda a nossa ação para com aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, acima de tudo, se revestir deste amor que é o vínculo da perfeição. O amor, ele faz essa liga, né, essa unidade. Fazendo com que todas as coisas atinjam a sua maturidade, a sua plenitude. Por isso, agora, eu convido você a fazermos a nossa consagração ao Pai das Misericórdias. Pedindo a ele estas virtudes, pedindo a ele estas graças, para que nós possamos, no nosso dia a dia, irmos deixando ser moldados pela graça de Deus e nos transformando. Vamos fazer a consagração agora ao Pai das Misericórdias. Reze comigo. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar minha voz. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça. Louve e acolha em Jesus Cristo seu rosto. Desejo, com essa consagração, reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho, Jesus, ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das Misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e filhos, esposo, pessoas que moram comigo e todas as pessoas que amo e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade de ser santo e ser misericordioso. Peço essa graça em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Que desça sobre vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.